Oi meus amores, tudo bom gente linda? Vamos começar mais um vídeo aqui pra esse canal, glória de Deus, trouxe vídeo pra esse canal. E antes de começar esse vídeo, se tu não for inscrito, se inscreve nesse canal, porque que tu não é inscrito? Que negócio é esse? Tu vem aqui, visualiza meus vídeos, aí tu não é inscrito, tu não deixa um like, tu também não deixa um dislike, só eu quero vir saber da minha vida. Só isso. Eu aceito. Aqui ó, de boa, quer saber da minha vida? Tá aqui, eu boto pra vocês. Mas pô colega, vamos ser justos. Eu te falo a minha vida, tu se inscreve no meu canal, não vem aqui só saber dela não. Então antes de começar o vídeo, antes de eu responder a pergunta que tá aqui no título, se inscreve, deixa o like, pra ajudar a amiga aqui, beleza? E se você também não me segue no Instagram, tá fazendo o que que tu ainda não me segue no Instagram? Lá eu posto meu dia a dia, lá eu posto stories, lá eu faço mundo e desmundo, posto a realidade. Posto essa carinha aqui sem essa sobrancelha pintada. Então se tu também não me segue no Instagram, segue lá, vai estar linkadinho aqui embaixo. E o vídeo de hoje, como vocês já viram no título? Estou grávida? Não estou grávida, gente. Simplesmente trolei Lailton. Eu queria que ele estivesse aqui comigo nesse momento, gravando esse vídeo. Porém, ele está trabalhando e não pode estar aqui comigo. Enfim, trolei ele. A reação dele foi sem reação. Vocês vão ver o vídeo. E é o seguinte, eu e ele, a gente não planeja ter filho agora, né? E nem mais pra frente. A gente planeja ter filho quando a gente sonha em ter filho. A gente não sonha em ter filho. Aí a gente vai sonhar e a gente vai planejar. Enquanto isso, só a Mirelinha mesmo já tá de bom tamanho. E eu trolei ele pelo seguinte fato que eu tive um pedido de uma transvaginal pra poder fazer. Eu falei, por que não falar que eu sou gravezinha, transvaginal pra ver o neném? Por que não? Vou fazer. Vou trovar. E é isso aí. Tá aí. Chega de enrolação. Bora pro vídeo. Se você gostar do vídeo, curte. Se tu não gostar, não curte, dá dislike. Mas faz alguma coisa, colega. Faz alguma coisa, me segue lá no Instagram. Vai estar linkadinho aqui embaixo. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Você sabe que eu estava sentindo uns enjoos aquela vez. A minha barriga estava inchando e tudo mais. E aí eu... Lembra que eu comentei com você que eu ia lá no posto lá e ia falar com o doutor? Aí eu falei com ele. E a gente fez lá o exame de gravidez e deu positivo. Eu não ia te contar, né? Aí eu conversei com ele sobre a injeção, se eu poderia continuar tomando, porque eu não queria te contar no momento. Ele disse que tudo bem, porque deixa eu terminar de falar que pelo fato que eu tenho gravidade é porque você aplicava a injeção errada. Então você poderia continuar aplicando o que ia ser errado, entendeu? E aí eu peguei e não te contei porque ele falou que ia me passar o pedido da transvaginal, né? Pra poder ver quando é semana está, ver o neném e tudo mais. E aí eu saí te contar quando o pedido chegar. Você ia te fazer uma surpresa. Vai, 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 vai com isso. Deixa eu ver aí. Vai, vai, você tá surpresa. Mas como ela chama a mulher agora aí, né? Aqui tá o pedido da transvaginal, pra gente saber do nosso nenenzinho, amor. Ficou grávida. O que é isso? É o pedido da transvaginal, pra poder bater, pra poder saber do neném. Tá feliz, Niela? Tá fazendo o que? Eu já sabia, né? Eu tava aguardando isso. Só que eu ia esperar a transvaginal chegar, pra poder te avisar, né? Aí tá aí, tem que fazer agora, dia 26, depois do Natal, a transvaginal. Aí o pedido do dia que foi, ó. Dia 25 do 11 que eu fui lá. E me passou a transvaginal. Ih, tá gravido. Tá feliz, amor? Tô feliz. Ela tá feliz, Niela? Tá feliz por quê? Porque vai ter o neném. Vai ter quem? Vai ter o quê? O neném. O neném, meu Deus! E aí, amor? Tá feliz? É seu papai, amor. Eu tava escutando esse papai, esperando chegar o pedido da outra. E você e meu pai vai ter dois filhos, né? É, você e o neném que tá vindo aqui, o nenenzinho. É o nenenzinho, eu vou gostar dele. Tu vai. É. Eu, eu, eu vou, eu vou deixar ele mexer no meu celular e a xixi desenho. Eu vou deixar o meu Natal. Vai lá, Lidiane, teu neném da barriga dela. E agora teu neném da banheira, a mamãe também. Você nem tem o pé pra sua barriga. Você. Tem, né? Você não é, você não é velho? Eu não sou velho, não. Tem choque, tem choque. O valor da moto. Tanto que a gente falava que não queria um filho, e aí... Eba! A Miral vai tá muito contente, eu também tô feliz. Se veio, porque Deus permitiu, né? Sabe, todo mês sempre tomei a injeção certinho, todo mês eu tomo a injeção. Ih, mamãe. Nunca passamos um dia. Ué, Lidiane também tem. Tem o neném na barriga dela. Tem, né? Lidiane também tem o neném na barriga dela. Não. Também o seu, né? É. Eu não tenho neném na minha barriga, mas eu sou criança. Não, você não tem não. Dá um abraço, moco. Lé? Eu tenho, eu tenho verme. Tem verme? Eu tenho verme. Eu tenho verme, eu tenho um braço velho pra matar os velhos. É o teu neném que tu tem. Nossa, irmão, essa eu tô reação, né? Eu tô dando um abraço. Eu tô aqui analisando. Eu tô chorando aqui a porra. Ai, é triste pra você. Papai, você tá triste? Tô, meu amor. Eu tô analisando a situação e tô num choque assim que eu tô paralisada ainda. Por que que é que tá assim no seu ojo? Pega, meu amor. É, se fazeiro, bicho feio. Duas horas depois. Fala. Loto tá bem lesado. Fala logo alguma coisa. Já era minha moto. Já. Ai, mano. Papo reto. Você não tá feliz? Eu tô feliz. Pô, uma situação que eu nem esperava, pô. Eu tô muito feliz. Pá, ter só um neném. Eu tô querendo chorar, amor? Não, porque eu tô assim mesmo. Quando fica assim, fica assim. Não, acrimejando. Quando eu saí de casa, minha mãe me lembrou. E eu sou muito feia. Mas tá aqui ainda. Em choque aqui, ó. Tem um filho, velho. E aí, rapaziada? Tudo não grava? Não grava o corte, bololô. Já era. Moto. Já era tudo, amor. E aguarde o Rio de Janeiro chegando aí, ó. Nossa, ele não fala nada. Eu só fiquei deitado. Ele levanta e deita de novo. E aí, amor? Gente, olha essas orelhas. A orelha do loto branca. Minha boca branca. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Vou deixar linkado aqui embaixo. Se você não me acompanha, vai lá me seguir no Instagram. A situação que você vai ser papai. Treballar mais um pouco. Mais, tadinho. É, minha amor. Esquecer grau, bagunça. Tô feliz? Tô. Tô feliz. Não esperava não mais, já que Deus quis, né? Trabalhar pra dar uma condição melhor pra nós. Tô feliz. Minha barriga tá grande, mano. Já com três meses. Tá feliz? Tô muito feliz. Batei pra um neném. Eba! O cara que não queria casar, não queria ter filho novo. Foi o inverso. Casar novo. Vou ter dois filhos agora. Duas dois de cabeça. Três, né? Tava querendo aproveitar a Mirela pra cuidar dele, mas... Vai dar certo. Vai dar certo. Então, gente. Vou finalizar esse vídeo falando o quê? Olha pra cá. É mentira! É trollagem! É! Nós vamos ter o neném! Não vamos, não. É mentira. É trollagem. Não! É mentira, amor. Não, mas não. Nós vamos ter o neném. Não vamos ter. Não, vamos, não. É mentira. A mamãe tava mentindo. É trollagem, amor. Aí o filho de uma égua falando que eu tô com a barriga de três meses. Tô lá, gente. Tô lá, gente. Se troleia, amor. E aí, mãe? É mentira, amor. Como é que tá sua mente aí? Calma aí. Ai, gente, deixa eu... Calma aí. Sua dona. E aí, amor? Como é que tá sua mente agora? Tô limpo. Ô, tô melhor, né? Provavelmente não tinha conversa do indireço, que não queria ter filho. Vários belarinhos. E aí, do nada, essa é a notícia? Tô pensando em uma situação dessa pra o cara ficar em choque. Mas tô jogando a verdade. Lá no fundo eu achava que era. Mas tava feliz. Achei que tá. Tá, vamos lá. Tava feliz. Tinha que tá feliz. Quer ter um nenenzinho? Uhum. Dois de cabeçazinha mais. Tu quer ter? Achei a cabeça agora, eu acho. Agora não. Então, gente. Só trolar. A gente trelei meu amorzinho. Vai que eu faço a outra transvaginal. Tem nenenzinho aqui dentro mesmo. Tô brincando. Não sei não. Tá em Deus que não. Né, amor? Né? Pode. O que que foi? Amor, tá meio disturbado, tá? Tô. Tô meio assim, meio baqueada da situação. Ficou triste agora? Uma hora foi uma pancada, outras horas não é mais. Vixe, é feio. O Laíta, ele não esbanja muita reação, gente. Pode ver, ó. Olha, ele não esbanja muita reação de nada, não. Ele fica só pensando, mas não. Não estou grávida. Parece que tu tá triste, amor, porque eu não estou grávida. Parece que tu quer um nenenzinho, parece que tu quer um nenenzinho, hein? Tu tá nenenzinho? Quero que eu enchi minha barriga, eu tô com fome com a minha família. Valeu, galera. Tchau, beijo e até mais tarde. Então, gente, o vídeo foi. Esse é o Atrelaje. Vou dar o grau, minha motinha tá aí. Eu vou entrar de moto, quero mais saber tudo.